Fala galera, e que que vem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, como todo mundo já deve estar sabendo, hoje começou o evento alto risco E com ele veio 3 desafios para você fazer e ganhar recompensas E é o seguinte, manos, vou dar aqui algumas dicas simples de como resolver cada desafio Você tem 11 dias ainda para resolver eles, então fique tranquilo porque você tem tempo de sobra aí Para estar ganhando essas recompensas de graça O primeiro desafio é para você jogar partidas no modo a fuga Que é o novo modo que lançou hoje, você tem que jogar 10 partidas, assim ganhando 5 mil de experiência Não tem muito o que falar, você só não pode entrar na partida e sair, tá ligado? Porque não vai contar, você tem que pelo menos jogar um pouco, morrer Mas o modo é bem divertido, então para você fazer esse desafio é só questão de tempo O segundo desafio é para você causar dano a jogadores carregando joias 500 de dano, assim você ganha esse spray aí com os 4 naipes Você não precisa eliminar o cara que está carregando a joia, é só você causar o dano A joia é nada mais nada menos do que a lhama, tá ligado? A lhama brilhante é a joia que você encontra ela apenas nos cofres A dica que eu dou para você estar fazendo essa missão é você não pegar nenhuma joia, tá ligado? Você esperar, quando tocar aquele radinho no canto esquerdo ali da tela Aparece o seguinte, que algum jogador pegou a joia Quando aparecer essa mensagem, você clica no botão para ver o mapa E quando você ver o mapa, vai estar aparecendo a lhama, o local onde o cara pegou a joia Lembrando que isso só aparece durante 30 segundos Então você tem que ser rápido e localizar onde o inimigo pegou a joia E depois chegar perto daquele local que você provavelmente vai encontrar o cara que está carregando a joia A joia é bem brilhante, então dá para ver de longe quem está carregando a joia Então é só você dar dano no cara, não precisa eliminar que você já estará completando essa missão, tá? Fique atento porque quando tocar o radinho, aquela lhama no mapa só aparece durante 30 segundos E o terceiro e último desafio é para você pegar uma joia em diferentes partidas do modo a fuga Assim você ganha um rastro de dinheiro Você tem que pegar no mínimo uma joia em 5 partidas diferentes, tá? Então, manos, como eu falei, a joia você só pega nos cofres No começo da partida, quando você ainda estiver no ônibus de batalha, antes de cair Você clica no botão do mapa, você vai ver que vai aparecer o local de 4 cofres Só irão ser tropados 4 cofres durante a partida inteira Ou seja, 4 joias, né? Eu não recomendo a você ficar tipo na sua azadelta esperando o cofre cair Porque você demora bastante tempo para estar abrindo ele Então provavelmente você vai morrer porque o pessoal vai estar lá todo armado já fazendo altas treta Então realmente é bom você cair com seu esquadrão no local onde tem o cofre Mas lutear primeiro, matar seus inimigos e depois pegar o cofre Assim você já consegue pegar uma joia E você tem que pegar, não o amigo do seu esquadrão porque não vai contar na sua missão Se você é um cara que não consegue pegar a joia no começo da partida Tipo lutando lá para ver quem abre o cofre Você pode cair em um local separado Aí quando aparecer aquela mensagem do radinho que alguém pegou a joia Você identifica o local onde está esse cara que pegou a joia Você vai lá e tenta matar ele já Tipo talvez ele esteja miado porque tretou E você consegue pegar a joia mais tranquilamente E os cofres geralmente caem nas bordas da safe zone Então se você não quer cair perto ali dos cofres Fique mais ou menos no meio da safe Que não terá cofre e provavelmente não terão tantos inimigos assim Porque geral agora está caindo direto lá no cofre para estar pegando a joia Como falei, a joia é essa lhama, é bem fácil de identificar O cara que está carregando a joia fica bem nítido porque brilha bastante ali nas costas E quando você pegar a joia você vai perceber que ela ocupa um espaço no seu inventário Na sua mochila Então você tem que tirar o item seu para estar pegando a joia E além disso você também fica 10% mais lento Então você só perde coisas aí carregando a joia Mas é claro que com ela você poderá ganhar as partidas no modo a fuga Mas em compensação pelo menos você recebe um de escudo e um de vida A cada segundo que você está carregando a joia, ok? Então é isso galera, espero que você tenha gostado do vídeo Ah, esqueci de falar, completando todos os 3 desafios Você irá ganhar a picareta grátis né Que é o pé de cabra, que é essa picareta rara Aí uma picareta bem da hora para o pessoal aí Que não tem dinheiro para comprar V-Bucks e tals É uma maneira legal e divertida né De conseguir itens gratuitamente Então é isso galera, se você gostou do vídeo e fute para você mano Deixa aí seu like porque não custa nada E me ajuda muito E mande para aquele seu amigo que adora resolver qualquer desafio Para ele estar sabendo como que resolve aí Os desafios do evento alto risco E também conseguindo os itens gratuitamente Aí sim todo mundo fica feliz E todos os desafios como deu para ver né São feitos aí no novo modo a fuga E o novo modo é bem divertido Então acho que todo mundo vai se dar bem aí Fazendo esses desafios, ok? Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows Yo fui!